Fala galera, beleza? Aqui quem fala Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera e hoje trazendo pra vocês, olha só manos, Mercedão 1113, top de linha, funcionando aqui na versão 1.43 galera, tô aqui manos, tudo já personalizado com a carga né, olha aí, chique demais hein, tem várias opcionais, várias configurações, várias cargas, dá pra você colocar basculante, dá pra você colocar baú né, chique demais mano, realmente esse mod tá maravilhoso e vale a pena você fazer o download né manos, você tá doido, vamos ligar o bruto aqui ó, só pra vocês verem o som hein, que delícia, olha aí, tá alto né galera, eu sei que tá alto mano, muito alto tá, eu vou baixar aqui um pouquinho, porque se não manos, você tá doido hein, meu Deus ó, vou baixar aqui um pouco tá, o som, pra vocês me ouvirem mano, se não vai ficar ruim aí de vocês ouvir né, enquanto eu falo aqui, dirijo, vocês vão acabar, não vai nem me escutar, beleza, ó, chique demais mano, cê tá doido, vale a pena hein, reboque ó, caminhãozão totalmente gratuito né, olha aí, deixa eu baixar aqui um pouquinho mano, cê tá doido alto demais mano, meu Deus, puru escreda hein, olha aí, mas fala aí Ronaldão, que mapa é esse mano, cê tá doido, mapazão top hein, olha aí, cê não falou pra galera que mapa hein, mano, galera, vou falar pra eles mano, mas primeiro eu preciso mostrar o caminhão cara, pô mano, cê tá me atrapalhando aqui fazer o vídeo cara, tô fazendo o vídeo que cê tá me atrapalhando, eu tô odiando essa mesma coisa né, hoje já foi três vídeos que eu tô fazendo o vídeo que cê tá me atrapalhando aqui, o mapa galera, é o mapa Minas Gerais mano, pra quem não conhece o mapa né, tem playlist aqui no canal do mapa, tem aí manos, na descrição do vídeo, caso você quiser comprar, você pode comprar o mapa Minas tá, e ajudar no desenvolvimento desse projeto mano, então assiste a playlist lá, caso você tiver interesse em comprar o mapa, tem aí na descrição desse vídeo, todas as informações aí, enquanto isso nós vamos aqui ó, saindo da fazenda São Lourenço, olha aí o interior do Mercedão hein, que coisa linda, GPSzão galera, vou falar pra vocês mano, tô com o motorzinho aqui ó, bem fraco hein, então pra você que gosta de simular, tá, fica show mano, olha aí, vamos acelerando devagarzinho, inclusive galera, eu fiz live, eu acho que com esse Mercedes aqui já hein, galera que acompanha as lives aí, já viu esse Mercedes na versão 1.42 né, quando tava saindo lá né, a versão de mods, é, é, na versão 43 beta né, quando saiu aí manos ó, a versão né, de mods aí pra você rodar no Eurotrunk né, tô falando um pouquinho mais alto aqui galera, pra ver se, é minha a voz fica em cima desse som mano, que o som desse caminhão é ensurdecedor, cê tá doido, se o cara viajar de verdade com um som desse na cabeça, é uma hora de prazo, ele fica louco, então a gente tá saindo aqui ó, da fazenda São Lourenço, inclusive a gente fez live aqui né mano, na fazenda São Lourenço aí, parece que sábado passado hein, ó, playando aqui o bichão devagarzinho ó, cê tá doido hein, tô só com seis marchas tá, dá uma olhada aqui pro lado, olha aí mano, cê tá doido hein, meia apertado aqui hein, meia apertado aqui hein, tiozão, olha lá, cê tá doido hein, fica esperto hein, fica esperto aí, porque se arranhar o bruto né, olha aí, que coisa linda hein, já já eu mostro pra vocês galera, olha o tanque cromado mano, sensacional hein, é, você pode colocar aí outras configurações nesse caminhão tá, caso você quiser, nossa mano, tá brabo aqui hein, ó, vai peidar na farofa, com certeza, vai peidar na subida hein, ó, vamos ver, vamos ver, ó, cê tá doido o motorista, bichão é brabo hein, ó, carguinha de lenha aqui, o bichão tá levando aqui na tranquilidade ó, tá camacho, agora vai embora, ó, cê tá doido hein, bicho tá forte hein, ó, top demais mano esse Mercedes, parabenizar aí o Souza né mano, pelo belíssimo mod, top demais, ele sempre tá atualizando esse caminhão, pra quem não tem aí né, condições de ficar comprando o mod né galera, esses mods gratuitos aí mano, ajuda demais a comunidade né, cê tá doido hein, olha aí, saindo aqui perto do rim, perdeu o fregui já era hein, nossa senhora, cai lá dentro ó, meu Deus, olha lá, tô torzindo do outro lado ó, então passando perto da beirada hein Ronaldo, cuidado aí mano, vai cair lá dentro hein, vai lá dentro do rim, vamos pôr na primeira pessoa aqui mano, que esse caminhão que eu gosto de dirigir assim ó, olha a sensação bacana que dá aqui mano ó, já já eu vou parar ele ali né galera, na saída, lá fazendo lá no fundo lá mano, onde a gente tava lá ó, carregou, foi lá agora hein, cê tá ali rapaz, entrou água no radiador, que a gente tá perdido hein, aí, acelera Ronaldo, ó o bichão patinando, nossa senhora, segura menino, cê tá doido motorista, vamos que vamos, e aí galera, cê já deixou aquele like aí mano, pra fortalecer, deixa o like aí viu, se inscreve no canal, caso não for inscrito, positiva, você que não é inscrito aí mano, se inscreve aí pra fortalecer, a gente tá quase chegando aí nos 15 mil inscritos hein, cê tá doido motorista, que vamos hein, taca ali macho Ronaldo ó, o Mercedesão tá pedindo macho mano, macho que o bicho é o que ó, o que é macho, vambora, eita mano, não caiu rapaz, esses caras não tiraram esse trator daqui até hoje, aí, o cara tá numa luta com esse trator aqui ó, olha lá, deixa devagarzinho aqui, pra não esbarrar no trator, o trator já tá estragado hein, acaba de estragar o resto, cê tá doido hein, bota pressão hein, o Mercedesão quer botar pressão ó, só na marcha mano, andando marcha, cê tá doido, olha aí, top demais hein, cê é louco, olha aí galera, que Mercedes maravilhoso, totalmente gratuito aí pra você rodar no Eurotrunk, deixa eu parar ele aqui ó, aproveitar que a gente tá na saída, mostrar pra vocês agora na câmera zero né, olha aqui mano, que coisa linda, sensacional, oito mano, tá rápido hein, ó, olha aí, merece aquela print, printzona, fazendo a curva ó, aí sim, saindo da fazenda hein, ó, esses dias os caras caíram aqui dentro galera ó, hehehe, os caras chegam aqui mano, tem que abrir a curva aqui galera, entrar aqui, matar burro mano, mas olha aí ó, Mercedesão top hein, 113, chique no último, olha lá, muito bem feito hein cara ó, stepzão, coloquei os borrachos daqui atrás, lógico né, não sou bobo, ó, lameirão ó, tem foguinho, olha lá, foguinho, vamos ver se tá funcionando, tá funcionando foguinho não mano, ah tá ó, acendendo ó, acendendo foguinho, chique demais ó, lembrando tá galera, pra você usar esse caminhão aí ó, você precisa tá, colocar o pack de cargas invisíveis, vou mostrar aqui pra vocês, ele vem com dois arquivos tá, o caminhão e o packzinho de som de som que você tem que pôr acima do caminhão tá galera, põe o caminhão e o mod de som em cima dele beleza, aí você vem aqui ó, concessionária, concessionária mod, e aqui vai tá ele ó, Mercedes bens, AGL normal, aqui nós temos a cabine né, que é uma só, deixa eu cancelar isso aqui ó, chassizão mano, são vários chassiz, aí você vai lendo aqui ó, 13, 13, 4x2 né, ó, 4x2 basculante, olha lá, 4x2 rígido, 6x2 basculante, 6x2 rígido, 6x4 basculante ó, tá vendo, vocês vai vendo aqui ó, e vamos lá agora que eu quero mostrar pra vocês o negócio ó, aqui as configurações de motor né, você vai usar aqui qualquer um que você quiser, aqui nós temos a caixa de câmbio, geralmente eu deixo em 6 tá galera, eu acho que fica mais semulado tá, pra esse tipo de caminhão aqui ó, aqui nós temos ó, o interior dele é só esse, as cores né mano, pra você pintar aqui várias opções, aqui ó, você pode escolher tá vendo ó, carroceria de madeira, tem 1 e 2 ó, aqui você tem baú, tá vendo ó, você tem aqui ó, carroceria de madeira número 2, olha aí, aqui você tem a boiadeira, olha lá galera, dá pra você fazer boiadeira também mano ó, top demais cara, olha quantas opcionais tem nesse caminhão ó, aqui você tem a boiadeira 2 ó, tá vendo, tá vendo, muito top mano, a boiadeira 1, a 2 ó, tá vendo, dá pra você pintar, aqui tem outros é, itens aqui que você pode adicionar ó, para barro, né, você tem aqui na frente a grata, você pode pintar ó, tá vendo, você tem aqui por exemplo a logo, olha aí, para-choque com fibra né, o bigodinho ó, você pode pintar aqui o para-choque ó, pode colocar ele pintado ou ele preto e aqui embaixo tem os bigodinhos ó, olha aí, top demais mano, esse aqui é o mais antigo né, esse aqui é o mais novo né, com fibra, chique, aqui atrás nós temos é, o lameiro ó, você tem que adicionar aqui por exemplo aqui, esse aqui é na carroceria logicamente né, aqui ó, esses dois né, aqui nós temos o para-barro ó, para boiadeira você tem que pôr ele separado aqui tá galera ó, senão não funciona não ó, certo, aí você vem cá mano ó, e coloca o lameiro tá, para você tá utilizando ó, tem eles pequenininhos, tem eles maiores ó, certo, aqui atrás você tem as lanternas ó, fatine, tá vendo ó, pode trocando aqui, aqui você tem as marias né, que é o foguinho ó, certo, e você vai mexendo aqui nas configurações mano, você tem aqui por exemplo os tanques do lado de cá ó, tem ele redondo, tem ele pretinho tá vendo ó, esse aqui da boiadeira ó, olha lá, top demais mano ó, escapamento da boiadeira você vai usar esse aqui, certo, aqui no interior ó, aqui dá para você pintar também, mas caso você quiser né, ó, retrovisor você deixa esse aqui galera, eu não mexo, você deixa isso aí, beleza, aqui dentro agora ó, do lado esquerdo ó, você vai colocar antena, tá vendo ó, e de cá você vai colocar a outra antena ó, porque senão mano né, não vai aparecer antena tá vendo ó, você colocou uma antena aí, bonitinho ó, volantão padrão, certo ó, chique no último, olha a cama, hum, delícia hein, só para mimir, beleza galera, espero que vocês tenham gostado aí mano, do vídeo, se você gostou já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal caso não for inscrito, para você que já é inscrito mano, um forte abraço para todos vocês, eu vou ficando por aqui, e eu fui!